Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o Final Fantasy VII Remake A demo foi disponibilizada na rede do poderoso PS4 A princípio o jogo é um exclusivo fake do PS4 Eu queria aqui comentar as primeiras impressões que eu tive com essa demo Como foi rejogar o jogo de outra perspectiva 22 anos depois Eu acho que para quem é fã da série vai curtir bastante o vídeo Escreve no canal se você não é inscrito Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição GVG Mall, Terabyte e também OneFoot Para você ficar podendo de tudo estar rolando no mundo da bola Vamos lá bater esse papo monstro O crack é igual o João das 10 Só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original No site da GVG Mall Links na descrição Deepcool DA500 A nova fonte de 500 watts da Deepcool Traz eficiência e segurança aliados a um excelente custo-benefício Com novas certificações Cybernetics e cabos longos É uma ótima opção para setups de entrada Saiba mais pelo link na descrição Então vamos lá pessoal O vídeo é um bate-papo E eu vou falar aqui das minhas impressões De ter rejogado o Final Fantasy VII Depois de tanto tempo E principalmente por outra perspectiva Outro tipo de jogo Ele se transformou completamente Então tem vários vídeos aqui no canal Já deu falando sobre o Final Fantasy VII Deu falando sobre a importância do Final Fantasy VII para o mundo dos jogos E também sobre o que o Final Fantasy VII representa para mim É realmente um jogo que me marcou muito na época que eu joguei E para mim até hoje foi o melhor jogo que eu joguei na vida Para mim com certeza é um dos melhores jogos de todos os tempos Se não o melhor em relação à época que ele foi lançado Ele fez muito sucesso Foi um jogo que vendeu muito na época Um dos jogos mais vendidos E era um jogo que trazia uma história simplesmente impercável Era uma história sensacional Com personagens sensacionais E quando você mexe num clássico É complicado você agradar aqueles fãs mais nostálgicos Não é exatamente o que aconteceu comigo Mas eu acredito que o jogo vai desagradar Bastante algumas pessoas que jogaram a versão original Vamos lá, vamos por partes O jogo ele apresenta gráficos estoniantes Mesmo no poderoso PS4 Eu até notei alguns serrilhamentos Notei que as texturas vão se construindo A partir da sua distância com o objeto Conforme você vai chegando próximo do objeto Algumas texturas vão se construindo E por eu estar jogando numa televisão de 55 polegadas E o jogo roda numa resolução de 900p a 1080p É uma resolução dinâmica Eu notei alguns detalhes gráficos ali Apesar do gráfico ser muito bonito Dos personagens estarem muito bem feitos Algumas iluminações você percebe que são iluminações fixas ali Que o cenário embora muito bonito Ele não tenha muita vida Você consegue perceber isso Quando você joga no PC O PC é um vírus Você começa a perceber um monte de coisa Principalmente em relação à resolução Mas os gráficos estão muito bonitos Principalmente dos personagens Você nota ali como em vários outros jogos Do PS4 que eu tenho jogado E eu estou falando bastante do ambiente oclusão Você olha e fala Caralho, falta um ambiente oclusão Aqui você vê que os personagens Às vezes ficam muito brancos Sem nenhum detalhe de sombreamento No próprio corpo Isso pode parecer um pouco estranho Mas é algo que não atrapalha Infelizmente é uma limitação do console Quando esse jogo vier a sair para o PC Por exemplo A gente sabe que muita coisa vai ser mexida Ali em relação a gráficos Provavelmente até o Ray Tracing E aí realmente a parada vai ficar bizarra Falando de gráfico e ambientação Então em relação aos gráficos É realmente muito bonito As cinematics são incríveis E o que eu achei foda É que os caras tomaram cuidado Para não mexer ali com a nostalgia da galera Então a cinematics A abertura do jogo é exatamente igual Exatamente igual Todos os eventos são exatamente iguais Inclusive quando entra aquela logo Do Final Fantasy VII E eu duvido Duvido Que alguém que tenha jogado o jogo Não se arrepiou Naquele momento ali É simplesmente incrível Foi simplesmente incrível Em relação às músicas E talvez um dos pontos mais altos Do Final Fantasy VII Tirando De todos os Final Fantasy Tirando a própria história do jogo Sejam as músicas As músicas do jogo são Sensacionais São incríveis São músicas tão boas E tão repetitivas no jogo Que eu duvido que a galera também Não se lembre Sei lá De alguns momentos Que viveram Quando jogou o jogo Naquela época De quando essas músicas São tocadas Então ali a gente ficou Preso a duas músicas apenas A música da Três músicas A música da abertura A música lá da parte Do reator Mako E também a música do combate Que teve ali Algumas modificações As músicas tiveram Algumas modificações Foram remasterizadas Mas ainda estão incríveis Mantém a mesma base Mantém o mesmo arranjo E realmente É muito bom E eu quero ver Como é que vão ficar As outras músicas Porque as músicas do jogo São simplesmente Incríveis Então Em relação a isso Para mim Está perfeito Agora O Final Fantasy Ele sempre foi um jogo De mecânicas Muito simples Desde lá Do primeiro Final Fantasy Até o Final Fantasy 10 Isso acabou No Final Fantasy 10 Depois começaram a modificar Algumas coisas O 11 foi online O 12 tinha um combate Diferente Ele lembrava um pouco Até o Parasite Eve Mas o Final Fantasy Sempre foi um jogo De mecânicas Simples Até porque Era aquela câmera Era um cenário Com uma câmera Fixa E você ficava andando Com um bonequinho ali E no máximo O que acontecia Era você andar Por algumas outras partes Do cenário Mas todo um ambiente Fixo Provavelmente ali Até um JPG Que você conseguia Entrar Nos lugares Então O jogo Era basicamente Focado Nos combates E na matéria E na história Então Essa era a mecânica Do jogo Você andava E lutava Praticamente isso E os combates Eram combates Muito estratégicos Os combates Do Final Fantasy 7 Eram bem estratégicos Não era tão simples Assim você enfrentar Um inimigo E vencer Esse inimigo Você tinha que usar Ali Uma barreira Você tinha que usar Às vezes você botava Um inimigo pra dormir Coisas que você não Não usa Em algum jogo Você sai batendo ali E você vence Então tinha uma estratégia Tanto que teve Tinham dois inimigos O Emerald Emerald Weapon E também o Emerald Weapon E Ruby Weapon Que foram inimigos Que eu não consegui Vencer no jogo Eu simplesmente Não conseguia vencer Você tem ali No máximo 9.999 de vida E a primeira porrada Que o cara te dava Tirava 9.999 Dos três personagens Inclusive Contra o Emerald O primeiro golpe dele Era tirar Um personagem Da tela E o segundo Era tirar Outro personagem Da tela E você lutava Contra ele No mano a mano Então você tinha que Torcer ali Caralho Qual personagem Que ele vai tirar Então mesmo Eu conseguindo Upar os meus personagens Até o level 99 Não foi simples Assim zerar o jogo Não foi simples Assim Os combates Eram bem estratégicos Bem estratégicos Eu vi isso Novamente No jogo Octopath Traveler Eu comecei a jogar Ele ali E fui jogando De bater 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 Cheguei no inimigo E falei assim O cara me meteu Uma porrada Duas vezes Eu falei assim Porra Realmente tem alguma coisa Que eu tenha que fazer Uma estratégia aqui Para eu poder vencer Esse inimigo E o que eu senti No Final Fantasy 7 Agora no remake É que você Vai ficar apertando o botão E provavelmente Vai zerar Foi o que eu senti Tipo um Devil May Cry Devil May Cry É um jogo que você Zera apertando Só um botão Alguns fãs da série Reclamaram que estava Muito difícil Você controlar o jogo E ficar apertando o botão E zerar Então eles criaram Um personagem Que você não precisa nem controlar Só você ficar apertando Os dois botões ali Que um ele bate Com o tigrinho E outro ele bate Com a aguinha dele E essa foi a melhor Invenção de todos os tempos Para os fãs Do Devil May Cry Só que Eu por exemplo Eu queria um combate Estratégico Queria um combate Mais estratégico Só que como fazer isso Hoje em dia Um dos problemas Do Final Fantasy É que ele se tornou Um jogo tão popular Tão popular Que agora ele tem que Agradar a todo mundo E para ele Agradar a todo mundo Certamente Ele vai desagradar Aqueles fãs Mais nostálvicos Então o combate Eu não gostei Do combate Do Final Fantasy A partir do 10 Eu não gostei de nenhum Não gostei do combate Do 12 Não achei maneiro O 13 O 13 era automático Tinha um botão Lá que você apertava Eu mostrei Que eu olhei para o meu primo Na época Eu falei Cara Olha esse combate Do Final Fantasy 13 Tinha um botão Lá que você apertava Que o boneco Dava o melhor golpe Para aquela ocasião Então você ficar apertando ali Você zerava também Eu não entendi Aquilo ali Não entendi Que era tipo O modo Retarded Não consegui entender Aquela porra ali É uma merda também O jogo Final Fantasy 13 Não consegui jogar Um lixo E Depois daquilo ali Veio o 15 Que me parece Um jogo interessante Mas eu também Fiquei apertando o botão Ali Os bonecos batendo E a espada aparece Na mão do boneco Caralho Do nada É um jogo Que eu quero jogar Ainda Porque a Square Ainda tem alguns créditos Comigo Mas a gente sabe Que a Square Na minha opinião Não é mais uma desenvolvedora Top E Eu sei que nenhuma Outra desenvolvedora Vai desenvolver Um Final Fantasy 7 Mas parece que a Square Não tem mais Na minha opinião Como lidar Com a grandeza Do jogo Eu espero Que o jogo Seja sensacional Mas aquele combate Ali Eu acho Que vai atrapalhar Muito Eu não consegui Visualizar um combate Por exemplo Com Emerald Weapon Ou então Com alguns outros Inimigos Fortíssimos Que tem no jogo Daquele jeito Eu simplesmente Não consegui entender Ali como é que a parada Vai funcionar Não consegui entender Como é que a parada Vai funcionar Os inimigos E os personagens Quando você não está controlando Tem uma Inteligência artificial Muito fraca Eu vi Quando eu trocava Para o Barret E trocava para o Claude Eu via O personagem lá Parado Sem fazer nada Bugado Virando Virado Para o outro lado E tal Os inimigos também Os inimigos comuns São muito simples Muito fáceis De você De você matar Até aí Até aí tudo bem Né Mas São muito resistentes Também Você fica ali dando porrada Dando porrada Dando porrada Dando porrada E o boneco não morre O bonequinho lá não morre E fica pulando Aqueles numerozinhos E A inteligência artificial Realmente não parece Ser um ponto alto Do jogo E é aquela parada Cara O combate Vai ficar Eu acho que vai ficar Confuso Principalmente quando você tiver Três personagens Eu não sei se eles vão colocar Todo mundo junto ali Acredito que não Acredito que serão Três personagens E você vai ficar Alternando ali Entre os três E isso pode Cara Trazer uma confusão Muito grande Só de eu lutar lá Contra o escorpião Eu e o Barretti Eu já achei Bem confuso Talvez também seja Uma questão de costume Né Mas Na minha opinião Eu preferi um combate clássico Só que um combate clássico Não ia agradar Né Não ia agradar As pessoas Uma coisa que eu não gostava Do Final Fantasy 7 Na época Era que você ia andando E pfff Vinha aquele inimigo Né E o Final Fantasy Foi assim Durante muito tempo Acho que até o 10 Foi assim E realmente Não era uma parada Muito legal Às vezes irritava Você queria prosseguir No jogo E aquilo ali Irritava Tinha uma tela Tinha uma tela de load Aí ia pro combate Na verdade E hoje em dia Como é que eles iam fazer aquilo Eu sinceramente não sei Sinceramente não sei Mas esse combate Ficou bem estranho Outra coisa que eu queria falar Que eles colocaram Uma parada de Você trancar A câmera Num inimigo E muitas vezes Você tranca E o teu boneco Tá de costas O Barretti Tava atirando pra trás E tal Era bem estranho Ali Bem confuso Bem confuso Na minha opinião E precisa De uma polida Outra coisa Que eu achei Que ficou estranha Foi que os personagens Parecem que estão Em dimensões Completamente diferentes Né A gente sabe que O Claude Era um personagem Muito fechado Você percebia isso No primeiro jogo Pelos diálogos Mas os outros personagens Pareciam que estavam Na mesma sintonia A não ser quando Eles ficavam nervosinhos Dava aqueles pulinhos E você ficava imaginando Como seria Aquilo ali Tudo de perto Agora você tá vendo Tudo de perto E parece que o Claude Tá numa dimensão Só dele Que o Barretti Virou um troglodita Um monstro O cara fica gritando Gemendo ali Com Com umas expressões Completamente forçadas E uma dublagem Ruim Falando Cantando Assim Como se estivesse Fazendo um discurso E eu não gostei Não gostei A dublagem do Claude Tá muito maneira A dublagem do Barretti A voz é maneira Mas a forma como fala Ficou chata O Biggs ficou maneiro O Biggs ficou maneiro A Jessie Ficou Não gostei Também Ficou até maneira A voz e tal Mas tem uma hora ali Que você tá andando E ela fica Ah Good boy Oh yeah Porra Os caras estão andando Destruir a porra De um reator Então Caralho Falta seriedade Não transforma a parada Num filme de herói Porra Pelo amor de Deus Presta atenção no trabalho Então Algumas coisas não me agradaram Algumas coisas não me agradaram E eu sinceramente Não sei se agradou A outras pessoas O Barretti dá um show Ali dentro do Os diálogos São os mesmos Mas o Barretti dá um show Tosco Dentro do Elevador ali E o Claude Tem outra dimensão E a menina Tá querendo pegar o Claude Foi isso que ficou Explícito ali Pra mim Então Faltou encaixar Todos os personagens Ali dentro De uma mesma Sei lá De um mesmo clima Que a situação Ali do jogo Tá apresentando Naquela época Quando você vê O bonequinho de cima Você não entendia E é engraçado Que quando a gente Era pequeno A gente queria saber Como é que era A cidade de baixo Porque A ambientação Do jogo Também era muito Maneira Você vendo de cima E a gente queria entender Como é que era Ali de baixo E agora a gente pode Jogar o jogo Vendo de outra Perspectiva Então o jogo Tem pontos fortes E pontos Fracos Na minha opinião O combate Talvez seja O maior ponto fraco Do jogo E a dublagem Ali Venha Logo em seguida Agora Esse jogo Ele vai ser vendido É um exclusivo Fake Do PS4 E a Square Ela vai tentar vender Esse jogo Em capítulos Em capítulos Eu não sei como Isso vai ficar Porque Por exemplo Eu não gosto De jogos vendidos Em capítulos Já tentaram fazer Alguns Aquele Aquele jogo Da menininha lésbica Eu achei Não gostei muito Até gostei do jogo Na época Mas como Comprei o primeiro E tinha que esperar O outro sair Tomar no cu Não quero jogar Essa merda Não Hitman Também foi um outro jogo Que saiu um capítulo Aquele Wolf Among Us Eu joguei o primeiro Aí tinha o segundo Quando acabou o segundo Eu falei Caralho Beleza E o terceiro Que não tem Então Não joguei mais Caguei Não vou jogar de novo Então isso Na minha opinião Não é legal E a própria Blizzard Que é especialista Em tomar dinheiro Dos outros Lançou Starcraft 1 Com a primeira campanha Starcraft 2 A primeira parte Dos humanos Depois lançou A dos Erg Depois lançou A dos Protons Sendo que Não mudou nada Não mudou Absolutamente nada Era o mesmo jogo Que poderia ser lançado Todos Em um jogo só Como foi no caso Do Starcraft 1 Então Se a Square Tivesse fazendo isso Para trazer Novas mecânicas Novas melhorias Para os próximos jogos Você até consegue entender Ali Porque o Final Fantasy 7 A história do jogo É tão complexa E tão grande Tão grande Que talvez seja interessante Vender em capítulos Para que tudo fique Muito claro Para os caras Que estão jogando agora Eu já vi Muita gente Fazendo vídeo De parte da história Que os caras Estão errados Mas eu não vou ficar Fazendo vídeo Fulano falou Que a porra É isso E é aquilo Foda-se O cara botou O vídeo dele lá Que se foda Mas Talvez eles venderem O jogo dessa forma Seja interessante Para você poder Deixar as coisas Bem claras E talvez Trazer novas mecânicas Porque eu não consegui Entender como vai ser O World Map Nesse jogo Eu sei que a Square Falou que a primeira parte Fica toda em Midgar Então parece que eles vão Dar bastante ênfase Ali em Midgar E agora Como é que ficaria O World Map Como é que ficaria A parte do Do dirigível A parte que você Pega o carrinho Ali Como é que vai ficar Quando ele chegar No World Map Vai ser um mundo aberto Se fosse um mundo aberto Igual o Witcher Por exemplo Caralho Seria maneiro Porque o Final Fantasy 7 Ele não é um jogo Tão linear Assim Quando você sai Ali de Midgar Você pode ir Para onde você quiser Basta você conseguir Chegar lá E os inimigos Que vão te travar Ali no caminho Mas eu lembro Que eu com meu primo A gente explorou O mapa De todas as formas Um mapa gigante Um mapa gigante Para a época Então Como é que a Square Vai fazer essa porra Eu realmente Não sei Como é que vai ser Seria Incrível Seria incrível Se você chegasse Ali e fosse um mundo aberto É maneiríssimo Aí você chega na cidade Beleza Mas eu não sei Como a Square Vai fazer Eu não consigo imaginar Então é isso aí Cara Eu Gostei do jogo O lance De ser vendido Por capítulos Pode ser bom Para dar uma ênfase A mais A história A dos personagens Mas provavelmente Vai afastar Muita gente Vai ter que pagar Ali várias vezes Pelo mesmo jogo Se o jogo Não trouxer Novas mecânicas Não trouxer Correções Foi exatamente Igual o primeiro Vai desanimar Muita gente Também Então Pode ser que a história Fique muito grande Muito complexa Virar um seriado Também É uma foda Eu já vi gente Falando que o jogo Vai ser vendido Em várias partes E não em três partes Eu esperava pelo menos Três partes Porque o primeiro jogo Eram três discos Então a gente sabe Que a Square Vai tentar Arrumar dinheiro De todas as formas Com esse jogo E os caras Estão mexendo Na obra de arte Deles Os caras Estão mexendo Na obra de arte Deles Então se faltar ali Terá carinho Se faltar ali O carinho Se faltar o capricho As pessoas Vão acabar Desanimando Comprou o primeiro Segundo Foda-se Não As caras estão querendo Fazer dinheiro Com essa merda Já ficou chato Já perdeu a graça E o jogo Está num hype Desgraçado Desde que foi anunciado O remake E é claro Que aquelas pessoas Mais nostálgicas Estão Prontas Para tentar Dar um golpe De misericórdia Ali Falar que o jogo É uma merda Que mudou tudo Que virou Um jogo De tipo Devil May Cry E tal E eu sou uma dessas Que estou pronto ali Para criticar O game Mas A princípio Me agradou Me agradou De uma forma geral E Infelizmente O combate E a dublagem Do jogo Estão ruins Na minha opinião Estão ruins Não gostei Então pessoal É isso aí Deixa aí o que vocês acharam Dessa demo Do Final Fantasy 7 Se vocês pretendem Comprar o jogo O que vocês acham Dessas merdas Vendidas Em capítulos E é isso aí É nós Tamo junto E até a próxima